O Taroba Esporte tá de volta pra falar mais com ela, Jane Borim, técnica da equipe londrinense de Hockey na Grama. Jane, a gente já falou que é uma modalidade olímpica, a gente já falou que o Londrina Hockey Club, que foi fundado esse ano, já ficou com o vice-campeonato brasileiro de clubes e a gente sabe que o esporte, principalmente quando ele é desenvolvido no interior, ele tem duas situações, ou a promoção da saúde ou mesmo a busca pelo alto rendimento, mas nessas duas situações. Pra quem quer promoção da saúde ou alto rendimento, quais são as características de idade, características físicas e o que cada menina tem que fazer pra procurar, pra buscar fazer parte do Londrina Hockey Club ou conhecer um pouquinho do trabalho de vocês? Você tocou num assunto muito interessante, a gente usa o esporte, as quatro dimensões de esporte, como lazer, educação e também o rendimento, no qual a gente pode estar trabalhando essas vertentes. Então, no caso do Hockey, a partir de meninas, a partir de nove anos de idade... Nossa, tô novinha já? Já, já. Nós temos na Argentina, por exemplo, que as meninas já começam a prática do Hockey a partir de cinco anos. As argentinas que estiveram com a gente agora no Campeonato Brasileiro, já começavam a jogar Hockey desde esses cinco anos. Lógico que não de uma forma competitiva, né? Como uma forma de lazer, justamente porque lá o Hockey é o nosso futebol aqui, né? Então, isso começa muito cedo. Então, é lógico que esse projeto começou esse ano com a minha equipe de futsal, junto com outras atletas que tiveram afinidade com o Hockey. Mas no ano de 2016, no final já de janeiro, nós vamos tentar através de escolinhas, né? Já fomentar mais a equipe, essa modalidade, para que a gente possa ter não só a equipe adulta, né? Mas participando também com outras categorias. Então, a partir de nove anos, meninas interessadas no Hockey, né? Já podem entrar em contato pela página Hockey Londrina, que nós já temos disponível no Facebook. E também, depois, com os nossos locais de treinamento, que serão na Unopar, né? E outros locais que nós estamos buscando parceria para 2016. Nós vamos continuar com essa equipe, que participou dos campeonatos esse ano. Mas já tentando fomentar melhor, porque nós estaremos com o futsal também presente em 2016. Olha que boa notícia, futsal e Hockey, sob o comando de vocês. Jane, muito obrigado. Ótima ceia de Natal. Eu vou comer bastante, vai comer bastante também? Não, não, não dá para se apagar, não, né? Júlio, eu queria te agradecer mais esse espaço, né? Que você sempre dá para o esporte amador de Londrina. Você sabe muito bem que o esporte não sobreviveria sem a presença de vocês. Quero deixar aqui meu Feliz Natal ao povo londrinense. E um 2016 repleto de felicidade e, principalmente, saúde. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. E por hoje o nosso tempo acabou. Uma ótima ceia de Natal para você e para a sua família. Fiquem com Deus. E atenção, amanhã já começa a nossa série especial de programas com a retrospectiva de 2015. 15 modalidades vão ser mostradas até o dia 2 de janeiro. Não dá para perder não, beleza? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E aí